Para fazer essas nossas batatas douradas, o que é que nós vamos precisar? Do nosso óleo composto de soja com azeite da Suavit, batatas com casca bem lavadas, salsinha picadinha, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Agora aqui é só muito fácil. Eu vou pegar aqui o nosso óleo composto. Ele é composto de 90% de soja e 10% de azeite. Tem azeite o suficiente para dar perfume e sabor. A vantagem é a seguinte, para esses pratos que vão ser bastante aquecidos no forno, ele eleva o ponto de fumaça. Ou seja, se eu põe só azeite e passa de uma determinada temperatura, queima o azeite. Ele com o óleo de soja junto, ele suporta muito mais temperatura e fica com o óleo bem legal. Então a gente só vai pôr aqui, no fundo, uma quantidade aí que vai dar uma meia imersão nas batatas. Tão vendo? Eu ponho, ó. Ela dá uma meia imersão. Tão vendo? É assim que tem que ficar, ó. Dessa maneira aqui. Uma meia imersão. E aí a gente pega o azeite, ó. E passa na parte de cima da casca. Sem sal, sem pimenta, sem nada por enquanto. Depois a gente tempera. E isso aqui vai para o forno quente até dourar e amaciar. Aí olha só que beleza, ó. Estão bem douradas. Se eu pegar a faquinha para ver, ó. Vai estar, ó, derretendo por dentro. E vamos ver o outro lado como é que está. Ó, douradinha também. Olha só que beleza. Aqui agora é o seguinte, ó. Olha o azeite que legal que ficou. Ó, você pode utilizar inúmeras vezes. A vantagem dele não queimar. Vou pôr um pouquinho aqui nas batatas. Agora já estou temperando, né? Fazendo o tempero final. Salsinho. Que não tinha tempero nenhum. Tempero está sendo feito. Agora. Pimentinha. E salsinha. Bem picadinha. Para fazer essas nossas batatas douradas, a gente utilizou o nosso óleo composto de soja e azeite da Suavity. Batatas bonitas, num ponto correto e com o sabor muito legal. Receitas para uma vida muito mais suave. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.